Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, nosso podcast, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês e é muito bom estar aqui com vocês fazendo esses programas e falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e sobre os nossos desafios do dia a dia. E hoje eu estou recebendo três mães aqui no estúdio da ADEC, três mães muito especiais. Todas as mães são especiais, mas elas são um pouquinho mais especiais. E eu quero apresentar para vocês, eu estou recebendo aqui a Andressa, seja bem-vinda Andressa. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo participar aqui com a gente, a Milka, seja bem-vinda Milka no ADEC. Obrigada, é uma honra para mim estar aqui com você. Receber vocês e a Claudiane, fica bem-vinda. Obrigada minha amiga. Obrigada a você. Pelo convite. E por que eu falei que essas mães são especiais? Porque são mães, são mães e também são mães atípicas. Posso falar assim, essa expressão? E eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Aproveitar o mês do dia das mães e falar um pouquinho das dificuldades, das alegrias também, falar um pouquinho dos medos, falar mesmo do dia a dia. O que é que, como mãe, a gente enfrenta algumas coisas. Mas como mãe atípica, eu sei que vocês enfrentam coisas a mais. A gente, quando a gente vai lidar com uma criança e depois um jovem, uma pessoa especial, quando a gente tem na família, as coisas mudam a nossa visão, né? Eu tenho uma prima, minha prima mais nova, ela nasceu com síndrome de Down, ela é filha também da minha tia mais nova e com o tempo descobriu-se também que ela tinha o autismo. Aí, teve todo um processo, toda a família e eu pude vivenciar algumas coisas com a minha tia. E eu queria, né? Aí, eu até fiz também um programa com outras mães, mas não tinha nenhuma mãe atípica. E eu perguntei assim pra elas, qual que é o lucro de ser mãe? E se eu perguntasse pra vocês isso? Porque se a gente olhar racionalmente, não tem lucro em ser mãe. É só dar, 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 dar. O lucro de ser mãe, eu falo que eu experimento um amor diferente, né? Como mãe atípica, é um amor puro. É um amor sem cobrar nada, entendeu? Sem nada em troca. E é um amor que me ensina, entendeu? Me capacita, me ensina muito. Todos os dias, eu aprendo muito. E com a minha menina atípica, é um amor, tipo assim, é um amor, eu falo que é divertido. Porque ela é engraçada, ela é espontânea, minha menina. Então, eu falo que é uma diferença de um amor puro, sabe? Um amor puro que não me cobra nada. Por um amor que, tipo assim, que é... Quero um laço cada dia, quero um brinquedo. E é um amor, tipo assim, que me cobra também, do mesmo jeito que o outro, que o outro me exige atenção. Por ele ser autista, por ter todo o cuidado, que eu sou os olhos dele, a boca dele, entendeu? E a outra não, é um amor, tipo assim, que eu dou gargalhada. Porque ela quer brincar, quer fazer coisa de uma criança típica, né? E o outro não, o outro eu aprendo muito com ele. Então, eu falo que é um amor, eu fico assim, é um amor diferente um do outro, sabe? Eu vivo falando que eu tenho um amor que eu olho assim, falo assim, nossa, como é bonito. Tipo assim, eu acho bonito, porque eu aprendi muito, entendeu? Eu aprendo muito. E o outro é divertido, entendeu? Porque, tipo, como você tá brincando de casinha, quando você é pequena, né? É aquilo ali. E é isso, eu me realizo. É um amor que não espera nada, né? Uma é uma menina e o outro é um menino. Então, é tipo assim, é muito diferente, né? Menina com menino. Aí eu falo que é divertido, tipo assim, né? No meu ponto de vista, porque é um desafio também. Porque, e é cansativo, né? Querendo ou não ser mãe, é um pouco cansativo, que exige muito da gente. Mas eu amo ser mãe. A gente ama ser mãe. Então, pra você ver, não é lucro, né? É porque é amar sem receber nada em troca. É, é isso aí. É literalmente isso mesmo. É amar sem receber nada em troca. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Sim, sim. Ser mãe é coisa que é nós mesmos, mãe. E agora, ser mãe de uma filha especial é um amor que, sem medidas, é um amor incondicional. Porque as crianças especiais, elas não vivem as aflições desse mundo. Não. É diferente. É diferente. Né? E no mesmo momento que a criança tá brava com a gente, no mesmo momento ela já tá abraçando. E se a gente pegar firme com eles, não ficam com raiva, é diferente. A gente, quando a gente é mãe, a gente doa, né? Só doa. Doa, doa, doa e a gente não recebe nada em troca, né, Cláudia? É. Agora, ser mãe especial é mais, é te doar mais ainda. É, na verdade, desde quando a gente recebe o diagnóstico, né, a gente vê que a gente precisa de refazer a roupa, né? E começar a caminhar em prol dos nossos filhos e da nossa família. Então, a gente se doa mais, a gente busca mais informação. Porque o bem-estar do nosso filho especial, igual o nosso caso aqui, de nós três, nós temos filhos atípicos e filhos típicos. Sim. Então, se a gente cuida do atípico, é pra que haja uma harmonia também na casa. Porque o irmão também precisa desse acolhimento. E, às vezes, a gente, por um tempo, a gente deixa passar, sabe, essa presença materna mesmo, que é muito importante. Mas ser mãe, como a Milka diz, é uma dádiva de Deus. A gente, eu tava até conversando com o meu esposo um dia desse, assim, é a gente aceitar, né, as condições que a gente precisa pra cuidar de uma criança especial, refazer a rota e entender que ele, estando feliz, a família está feliz. Não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. Quando a gente é mãe, a gente tá grávida, né, lá, eu não sei vocês, mas eu creio que todas as mães, porque nós somos todas muito parecidas, a primeira coisa que a gente quer saber é se a criança é saudável quando ela sai da barra de saúde. Eu lembro de eu perguntar pro médico, ele é perfeito? Ele é perfeito? E, lógico, né, que no caso de vocês, a Cláudia, vocês, nasceram normalmente, era perfeito, né, um filho, e aí vem, você idealizou, aí passa um tempo, aí, como você, eu falo que é diferente, você idealiza, você já coloca planos na vida daquele ser, e aí ao longo do tempo, né, você, tu, te chega, tipo, uma bomba, assim, e você vê que tudo que é aquilo que você idealizou, não vai ser do jeito que é, entendeu? Porque, no caso, né, o autismo, ele é comportamental, não tem jeito. No caso da minha prima, ela nasceu com a síndrome, minha tia sabia que ela poderia nascer. Ela não quis fazer o teste pra confirmar, mas também não contou pra família, então pra família foi uma surpresa. E o que que eu tive? Ela entrou em depressão. Mesmo sabendo que podia. E ela entrou, e eu lembro, assim, ela muito deprimida, porque ela também tava passando por outros problemas, e a Rafaela ainda, com meses, ela falava, assim, com a minha mãe, é, leva ela pra você, pode ficar com ela, eu não vou aguentar, não vou sobreviver, pode levar ela. E, então, eu quero saber como é que é essa reação, isso é normal mesmo, né, das mães atípicas, a gente tem que entender essa fase, esses processos. É normal, é chamado luto, né, luto do autismo, que tipo assim, quando recebe o laudo, né, e tem muitas mães que não, tipo assim, não querem ver que o luto, às vezes, vai fazer mal pra ela e pra criança, porque hoje em dia, quanto mais precoce o tratamento, mais fácil dele desenvolver, entendeu? Então, muitas mães sofrem esse luto por muitos anos, tem mães que... E não aceitam. E não aceitam, tem mães que eu conheço até hoje que escondem filhos, entendeu? Em casa. Só que, igual, é muito ruim, porque acaba que prejudica os dois, não é um só os dois, entendeu? Mas é natural, é uma pessoa, né, um ser humano, e você, igual, você idealiza um filho, e a partir dali, você, tum, não, você tem autismo, ele tem autismo, e aí, ou então ela tem autismo. Então, aí sua vida muda, é igual, você planeja uma coisa e muda a rota, entendeu? Porque, igual, eu vou dar o meu exemplo, né, eu tive que parar de trabalhar, eu tive que parar de estudar, por conta do meu filho, entendeu? Então, só que eu não tive esse luto, não. Eu tive assim, eu cheguei, peguei o laudo, falei, o que eu tenho que fazer? Mas é que cada pessoa reage de um jeito, o meu jeito de, é mais, tipo assim, o que que eu tenho que fazer pra me desenvolver? E aí foi, na outra semana eu já tava em todas as terapias, entendeu? E aí fui estudar, e estudo até hoje, mas tem muitas mães que ficam, né, tipo assim, chora, esconde filho, não aceita, não fala com ninguém, se isola, perante sociedade, se isola com tudo, e entra em depressão, muitas têm depressão, a maioria que eu conheço, assim, tem muita depressão, né, normal. Então, Carol, a Rônia, ela nasceu prematura. A Rônia nasceu prematura? Sim. Quantos anos? Só pra gente, a Rônia aqui, talvez seja a mais velha, né, ela tá com quantos anos? Isso, a Rônia tem 24 anos. 24 anos, né. Sim, a Rônia, ela nasceu prematura, aí faltou oxigênio no cérebro, e eu não estava preparada financeiramente, foi muito difícil, e chegou um tempo, né, que ela teve que tomar remédio controlado, ainda bebê, e a Rônia dava tantas crises convulsivas, que eu vivia na casa de saúde com a Rônia. Nós não tínhamos vida assim, anoitecia, eu chorava, porque eu sabia que nós não íamos dormir. E no outro dia, meu marido tinha que trabalhar, e eu não tinha condições, não sei, de pagar alguém pra me ajudar, era Deus e eu, eu e Deus. E eu já tinha minha outra filha, né, normal, precisava muito de nós, porque com a chegada da Rônia, tudo mudou. Quando chega um especial na casa, tudo muda. E quando também chegou o primeiro medicamento controlado, eu olhava pro remédio, eu chorava, eu olhava pra caixa, eu chorava. E um dia, o primeiro jovem foi, Senhor, o Senhor tá no controle, foi o Senhor que me deu, tudo é permissão do Senhor. E hoje a Rônia toma cinco qualidades de medicamentos, ao dia, e ao todo, treze comprimidos. Todos, quanto a crise convulsiva. E você passou por essa fase mesmo, assim, ficou um pouco deprimida, teve essa fase de aceitação, é difícil, porque muda tudo, né? Muda tudo. Só de chorar, de pensar que não ia dormir à noite. Porque ela não dormia à noite. Mas o que acontece? Ela tinha dor de cabeça. Aí quando descobriu o diagnóstico da Rônia, foi mais fácil. Aí ela começou a tomar o remédio controlado. E assim foi. E inclusive o médico dela é o mesmo até hoje. Até hoje. Ele deu certo e está com ele até hoje. Mas vocês olham pra Rônia, assim, treze medicamentos ao dia. Aos cuidados, Senhor. Você também precisou de medicamentos? Teve uma fase? Não. Tipo assim, eu deprimi um pouco, eu precisei tomar, tipo assim, um remédio pra ansiedade. É... Né? Porque realmente pra fazer, olha, no começo foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu ficava na casa de saúde. Eu não dormia. Uma coisa que nós mães, né, temos que passar pra outras pessoas, é aceitar o nosso filho especial. Aceita. Quem não me conhece, com dois minutos conversar comigo, ah, eu tenho uma filha especial, a Rônia. Eu tenho a honra de dizer que eu sou mãe da Rônia. A Rônia é uma história de vida. Tem o prazer, a alegria em dizer. Tem a Rúbia, é claro, mas a Rúbia tem defesa. Sabe se defender. A nossa Rônia não tem defesa. É Deus e nós na vida dela. Cláudia, e você? Eu sei um pouco, né, mas o pessoal quer ouvir assim de você. Então, eu tive depressão. Tomo medicamentos, né, até hoje. Trato contra ansiedade. Tive síndrome do pânico. Por quê? O Thiago foi muito intenso. Eu falo assim com o Renato, que parece que na fila do Altice ele entrou umas dez vezes. Então tudo nele era muito intenso, né? Desde pequenininho, né, Carol? Desde pequenininho que você acompanha a gente. Então assim, pra mim, reformular a rota, deixar de trabalhar, eu tinha sonhos, né? De dar continuidade na minha carreira. Nós formamos juntas, né? Então assim, isso tudo pra mim foi me machucando muito. Porque, ah, eu queria sair pra trabalhar, eu queria ajudar o meu esposo, né? A cuidar da casa, a prover. E não, e cada vez mais que eu tentava sair mais, eu ficava em casa. Aí na época não tinha as terapias adequadas em Canatinga. Eu tive que buscar outra cidade. E cuidando, tentando cuidar do Rafa. Então é uma jornada pra mãe atípica muito grande. Porque a gente é primeiro acordar, a última dormir. O nosso filho precisa de uma rotina. Desde terapêutica, alimentar. E a gente não adianta. Às vezes, ah, eu tenho alguém pra me ajudar. Às vezes até você tenha. Mas é você que faz mesmo. Aí o pesado, é você que orienta no banho. Se a roupa tá suja. Às vezes a criança, naquele momento, não consegue comer sozinha. Então, assim, isso foi me deixando muito preocupada. E eu buscava, estudava. Mas eu entrei em ansiedade, depressão. É porque é como se eu tivesse me apagado. Pra viver a vida do teatro. Então lá, aqueles meus sonhos, meus desejos, né? De estar com a minha carreira profissional. De estar, às vezes, com uma amiga. De poder sentar com os amigos e bater um papo, conversar. Isso tudo foi ficando pra trás. Às vezes, eu não precisava de nada. A não ser tomar um café, né? Com uma amiga. Eu e a Andressa, a gente teve a oportunidade de viajar duas semanas atrás, né? Nós fomos no congresso em Valadares. E aí é tão interessante que nós duas, no domingo, fomos ao shopping. Sozinhas. Né? Eu tô sentando de férias. Estamos de férias. É raro, né? Nós sentamos num banco, literalmente, num banco. Ficamos olhando uma pra cada outra, rindo. E assim, atrás era um supermercado, né? Tipo assim, gente, a gente não tava fazendo nada demais. A gente não tava comprando. A gente não tava gastando. A gente não tava fazendo nada. A gente não tava comendo nada. A gente tava descansando a mente. Então, assim, eu, assim, e o meu menino teve muitas crises. Aí, primeiro veio o diagnóstico de autismo, depois uma síndrome rara. Então, assim, foi muita luta. Então, eu, até eu tratar, toda mãe tem que fazer terapia. Até eu aceitar a terapia, começar a me tratar, começar a tomar remédio pra ansiedade, tudo. Eu sofri muito. Muito mesmo. E, também, assim, eu creio que, desde quando eu tenho buscado a Deus, é Ele que tem sido o meu socorro. Meio presente. Eu tenho se sentado, sabe? O Senhor faz toda a diferença. Nossa. Com certeza. E quando a gente fala disso tudo, porque quando, né, nasce uma criança atípica, não sei, familiar, parece que todas as atenções, naturalmente, voltam pra ela. E a gente descuida. Descuida. Dos outros. Tanto mãe, pai, irmãos, descuida. De todos. E eles precisam também. Chega uma fase, talvez eles precisam mais. Então, se precisar tomar um remédio, fazer uma terapia, o médico tem que cuidar da saúde. Como que você fica debilitada? Como que sua saúde fica debilitada? É... O que eu ia te dizer... Sobre a Rônia... É... o que acontece. A Rônia deu este vidroso. E eu tive uma experiência aí tremenda. Ela ficou 31 dias no isolamento. Ela tinha 3 anos de vida. E pela medicina não tem cura. E Jesus curou a Rônia. Então, esse problema que a Rônia nasceu, pra mim se tornou nada diante de tudo que eu vivi com a Rônia no hospital Felício Roxo. Ela chegou em fase final e o Senhor trouxe ela perfeita. Jesus curou a minha filha. Explica, explica pro pessoal o que é o Steve Johnson. Steve Johnson é quando você toma um medicamento e ele te faz mal. Geralmente, assim que a pessoa toma o remédio, ele dá algumas derma. Ele dá alguma reação na pele. Só que a Rônia foi ao contrário. Quando saiu na pele, os órgãos dela já estavam generalizados. Aí ela foi pro isolamento. Fiquei 31 dias com ela no Felício Roxo. E Jesus curou a Rônia. Então, diante de tudo que eu vivi, a experiência, o testemunho da Rônia é lindo. Hoje eu falo que é nada diante de tudo que eu vivi. De tudo que você já passou. Sim. Meninas, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Do leste de Minas Gerais, de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta no nosso segundo bloco. Nós estamos aqui no podcast batendo um papo com a Andressa, com a Milka e com a Claudiane. São todas mães atípicas. O primeiro bloco foi muito bom. Gente, eu quero entrar num tema sobre medo. Todas as mães nós temos medos, né? E eles parecem até incompatíveis, porque a gente tem medo de morrer primeiro que o nosso filho, deixa ele pequeno, indefeso. E depois a gente tem medo que o nosso filho morra primeiro que a gente. Como que funciona isso com a mãe atípica? Porque eu lembro, assim, a minha tia fala assim, olha, fala também com os meus pais, né? Com os meus primos, com a gente. Se eu morrer, a Rafaela é de vocês. Se eu morrer, a Rafaela é de vocês. Ela tem muito medo de morrer antes da Rafaela. E a Rafaela não ser cuidada. Ou pior ainda, ser maltratada. Esses medos, né? Toda mãe tem esse medo que eu falei, lógico. E como que funciona nas mães atípicas? Eu sempre converso com a Rúbia e falo, Rúbia, se eu ir embora antes da Rônia, eu sei que a sua vida tem que continuar. Mas se você arranjar a cuidadora para cuidar, coloque a câmera escondida. Porque eu tenho muito medo de alguém judiar da minha filha. É um medo que mexe no fundo da minha alma. Sabe? Porque ninguém vai cuidar igual nós. O medo hoje é de você partir primeiro. Eu tenho medo de ir embora e deixá-la. E deixá-la. E também, vice-versa, né? Perder lá antes de mim. Qual vai ser a minha vida? É porque, às vezes, a gente não fala desses medos, mas eles são reais. Todos são vivos. São reais. A morte é para os vivos. E como que fica a nossa situação? Quem vai cuidar? Quem vai? Quem vai? Você já pensou nisso, Andressa? Você mesmo pensa? Penso nisso todo o tempo. Por isso que eu invisto muito, entendeu? Nele, para ele ser um máximo autônomo. Tipo assim, não depender de ninguém, entendeu? Para ele conseguir, pelo menos, fazer... A gente fala que é AVDs, né? Atividade de Vida Diária. Pelo menos ele dá conta de tomar um banho sozinho, comer sozinho. Ir num banco, passar um cartão, pagar alguma conta sozinho. Igual eu vou começar a ensinar ele a somar, a diminuir o dinheiro, sabe? Porque já a matemática ele já está fazendo. Mas o dinheiro mesmo, para ele dar conta disso. Porque se eu não estiver aqui, quem vai fazer, entendeu? Por isso que eu falo, eu invisto muito no meu filho. Para ele não ter que pensar muito nisso, né? Se eu não estiver aqui. E o que ele vai ser? Quem vai fazer alguma coisa por ele? Porque eu não sou eterno. Meu marido não é eterno. Meus pais também já são idosos, né? Todos os dois já estão na idade. Então, que eu sei que poderia cuidar dele. Mas, e aí, eu fico pensando nisso o tempo todo. Por isso que eu faço esse trabalho de terapia, 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 terapia. Entendeu? Mas, então, é realmente um medo, né? Que fica... Dói, dói só de pensar. Dói só de pensar. É, eu não gosto de pensar não, porque senão eu choro, sabe? Porque é bem... Tipo assim, quem entende? Ele, eu. Você passa por isso também, né? Também. É, na verdade, assim, a gente fica pensando, quem vai se dispor como a gente? É! Quem vai amá-los como a gente? Ninguém. Né? Entre aspas, quem vai aguentar tudo? Isso. Exatamente. Porque não é fácil. Não é fácil. Então, mas é muito daquilo que a Andressa falou. Eu tento sempre estar ensinando o Tiago a ser mais independente possível, porque ele só tem mais um irmão, né? Então, assim, é muita responsabilidade colocar só para o Rafa, né? Assumir o irmão. Então, assim, eu quero que o Rafa cuide dele com amor, com carinho, mas que não seja algo também penoso para a vida do Rafael. Então, assim, eu estou sempre ensinando o Tiago as habilidades sociais, o que ele precisa aprender. Até mesmo para ele ter uma qualidade de vida, sabe? Boa, para ele se sentir útil também. A gente, por mais que os nossos filhos tenham as deficiências, as dificuldades, a gente não pode anulá-los. E às vezes, e é muito nosso particular de mãe, a gente ama tanto que a gente só quer ali cuidar, proteger, colocar numa bolha, né? Se pudesse, né? E a gente, assim, eu sofro muito em permitir que o Tiago faça algumas coisas, mas eu deixo fazer. Mas eu fico, assim, de longe olhando se ela quer vai dar conta, porque ele precisa. Eu não sou eterno, o Pai dele não é eterno, né? Então, eu tenho pedido a Deus também pela Nora, né? Que ele me mande uma Nora aí, com o coração, né? Assim, que possa amá-lo e ajudar o irmão no que for necessário. Então, são pensamentos assim, que passam mesmo, são preocupações que todas nós compartilhamos. E a Rônia, isso me preocupa, porque a Rônia não entende de dinheiro. Não entende. Moeda, chama atenção dela, moeda. Agora, dinheiro, cédula, nem tá aí. Nem liga. A Rônia, ela sabe o alfabeto todo palito, em letra palito. Mas ela não junta o P com o A. É o limite dela. Eu já percebi algumas coisas, né? Estudando também, vendo a minha tia, vendo ali, né? As pessoas que ela passou a conviver. A minha tia passou por uma situação muito difícil, quando a Rafaela nasceu, na vida pessoal, né? Nem cabe entrar aqui. Mas, o que que eu percebi, assim, foi muito difícil pra ela, é difícil até hoje. Hoje eu também, a Rafaela já tá com 21 anos. Mas ali, de tudo, ela ainda tinha uma rede de apoio, a família, uma rede de apoio, e ela tem a condição financeira. Que é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. Ela tem a condição financeira que podia dar a Rafaela, pode dar a Rafaela hoje, todo o suporte que ela precisa do bom e do melhor. Inclusive, o trabalho dela. O trabalho que ela trabalha, ela já aposentou. Mas, ela pôde fazer... A carga horária dela diminuiu devido... Ela ser especial. Ah, ela ser especial. Sim, ela tinha. E foi muito difícil. Com isso tudo. Mas, eu falo que as maiorias das mães atípicas, não tem a rede de apoio, nem a situação financeira. Não tem a rede de apoio, nem a situação financeira. E como é que funciona isso? Não funciona. Não funciona? Não funciona. Eu já passei momentos difíceis. Você falou. Muito, no início. Mas, hoje, pelo que eu já passei, eu estou bem. Saúde da Rony, as crises. Antes, ela dava 20, 30, 40 crises. Convulsões. Convulsivas, sim. Hoje, ela... Uma, duas... Ao mês. Porém, assim, a Rony não pode nem chorar muito. E nem ficar muito feliz. Rir muito. Porque quando ela começa a rir muito, eu posso me preparar. Então, a gente, depois, tem fim especial, os fins são o oxigênio da gente. Mas, eu falo assim, essa rede de apoio que a gente está falando, então, ela é muito importante, a situação financeira. E eu vejo, assim, eu vejo pela Claudione, né? As mães que vocês lidam, são vários tipos de mães atípicas, situações diferentes. A maior dificuldade, hoje, seria a rede de apoio e o financeiro? Sim, muito. Muito. É verdade. O financeiro, o que acontece? Se você não tem um financeiro, você não consegue fazer nada. Porque o SUS não te fornece nada, entendeu? E, tipo assim, como o financeiro, como que você vai pagar? E, hoje em dia, as clínicas não aceitam o plano de saúde. A maioria são tudo particular mesmo. Ou você paga um tratamento adequado, ou você fica sem. Entendeu? E aí, ou então, vai pra pai. Mas aí, tipo assim, a carga horária na pai, a maioria das vezes não vai cobrir a necessidade da criança, entendeu? Do adolescente. Porque é muita quantidade, é uma demanda muito grande. Então, tem que ser uma quantidade menor de carga horária. Então, infelizmente, o que acontece? E pra você conseguir o LOAS, né? O benefício. Você tem que ser miserável, miserável, miserável. Então, a maioria das vezes, fica, tipo assim, as terapias das crianças ficam pela metade, ou então, sem fazer, só fazem alguma coisa, entendeu? Muitas ficam prejudicadas, a maioria. Prejudicadas. Pra ter direito ao LOAS, quase que tem que passar fome. É, infelizmente. É isso aí. É um absurdo isso. É um absurdo. Eu acho que toda casa que tem um filho especial, automaticamente a gente tem direito a um benefício. Também acho. Porque tudo da Rony é mais caro. É. E mesmo os medicamentos dela não vêm. Sim. E quando não vêm, fica em torno, às vezes, R$ 800. E tem isso também. Fora a medicação, que também não é tudo fornecido pelo filho. Às vezes, a criança também precisa, fora a medicação, de um alimento especial. É. Né? Exatamente. Tem alguns que têm suplementos, né? Suplementos. Isso. A rede de apoio é muito importante, porque uma mãe e um pai sozinho, eles não dão conta. O pai, geralmente, sai pra trabalhar, pra custear remédios, tratamentos. E a mãe, quando possível, fica em casa pra direcionar as coisas com a criança. Só que essa mãe cansa. Esse pai cansa. Nós somos 24 horas por dia. Os nossos filhos não entendem o que é feriado, final de semana. Então, não tem essa. Ah, hoje é domingo, eu vou dormir até, sei lá, às 10 horas da manhã. Tem uma rotina de 6 horas da manhã, independente se hoje é domingo ou se hoje é quinta-feira. Então, assim, a gente vai nessa sobrecarga aí de terapia, de crise, o que é que comeu, o que é que não comeu, por que é que hoje tá mais agressivo, por que é que hoje tá mais moadinho no canto. Então, assim, fora os preconceitos, as dificuldades, né, que a gente vai enfrentando, chega uma hora que você precisa de um apoio, você precisa de uma amiga pra você tomar um café, você precisa de um amigo pra bater um papo com o seu esposo, você precisa, sei lá, igual, por exemplo, glória a Deus. Eu tenho a minha mãe que me ajuda muito, né, que é meu suporte, minha irmã me ajuda muito, meus irmãos quando precisam, então, assim, mas ainda, assim, a gente vê que tem famílias que são literalmente abandonadas e a gente acaba sendo abandonada pelos restantes. Você não recebe mais um convite de aniversário, sabe, você não é incluída nos churrascos, é, as pessoas não, elas vão se afastando, né, vão se afastando mesmo, porque muitas das vezes eles não compreendem o comportamento do seu filho ou às vezes o seu cansaço. Quantas vezes a gente marcou pra tomar um café e falou, poxa, não dá, hoje eu tô exausta, né, e aí, assim, ah, mas ela não quer relacionar comigo, não é. É porque a gente tá muito cansado e às vezes as amizades vão indo embora mesmo. A rede de apoio é muito importante, ajudar uma mãe é muito importante, um pai é muito importante. E o financeiro, assim, me corta o coração mesmo. Ver que crianças que, por exemplo, te hagas suporte, né, três, né, então, assim, tem criança que é suporte nível um que poderia estar, ó, muito bem, mas não tem condições de pagar uma terapia. Podia estar quase um desenvolvimento... Exato, sabe, alfabetizado, conseguindo fazer as suas atividades dependentes e as crianças, elas estão regredindo, porque não tem uma escola que dá um suporte bacana, não tem a terapia. E as mães tentam o que é possível, mas é frustrante. Você ter uma criança que você poderia dar uma condição pra ela melhor, mas o estado ou o município não ajuda. As entidades governamentais não oferecem. É isso, eu queria entrar nesse assunto. Não tem preparo. Não tem preparo. As escolas, tantos hospitais, creches, clínicas, não tem preparo pra receber e não tem... Às vezes eu acho que falta também nem só... Fora o preparo, gente qualificada, porque pra tudo precisa ser instruído, estudado. Tem que ter. E a empatia, né? Empatia. E a empatia. Querer. É, querer. Querer. É isso aí. É o querer. É bem complicado aqui. E aqui na cidade é muito... Eu vejo, assim, um... Como fala? Eu vejo em Patinga, que eu frequentei muito em Patinga, eu fiz tratamento do meu menino muito em Patinga. A evolução em relação a tratamento, relacionado a benefício, direito, entendeu? Com Caratinga, sendo que é uma cidade tão próxima da outra. É muito gritante, assim, a diferença. Porque lá, todo lugar que você vai tem plaquinha com o símbolo do autismo. No shopping tem a vaga do autista. Você vai em qualquer órgão público, lá tem as plaquinhas, né? De preferencial, aquelas carteirinhas do autista. A prefeitura forneceu um monte de coisa, dos cordões. E aqui, nada acontece. Não há nenhum incentivo, nenhuma... Nada acontece. No entanto, agora, eles vão criar um centro de autismo lá em Patinga. O prefeito lá, com os vereadores lá, vão criar um centro com fono, teó, com tudo lá. E o Parque Ipanema tem um local só pra isso. E aqui em Garatinga, nenhuma vaga de credencial, tipo assim, com um laço, né? É, conseguir, né? A gente não consegue. A liberação pra gente usar essas vagas é uma luta. São pessoas despreparadas que vêm nos atender e falam assim... Não, o seu final não tem direito. Esse laudo seu tá desatualizado. Como se o laudo pudesse mudar a cada seis meses. Eu gostaria, né? Eu também. Mas, infelizmente, as escolas também não estão... Não estão, nada. Eu acho que, às vezes, até a gente falta um pouco de informação. Falta. É, porque eu penso assim... Por que que a Andressa, que é normal, eu olho pra ela, que ela pode passar na frente numa fila? Hoje eu entendo. Lógico que ela tem que passar, porque... Ele tem uma rotina. Ela pode estabilizar alguma coisa do Augustus, se ela demorar demais. É, eles me veem parando em vaga de... O que eu tenho é credencial dele. Eles me veem parando na vaga de preferencial na rua e me veem saindo sozinha, eu naquela correria. Aí, eu olho pra mim assim, tipo assim... É, tipo assim, minha hora assim com a cara feia, tipo assim, por que que ela tá ali sendo, né? Que eu não sou cadeirante, alguma coisa assim. Só que não sabe que eu tô indo ali, tá, buscar o meu menino que tá numa clínica, entendeu? Que eu tô ali parando pra levar alguma coisa pra ele na escola, alguma coisa nesse... Eles não pensam nisso. É muita desinformação. Não quer dizer que você não está com ele, que eu não preciso ser rápido. Você precisa daquela vaga, porque o seu tempo... É, de acordo com ele. É, de acordo com ele. Só que a sociedade não assina. Não, não assina. E eu acho que é muita falta de informação também, sabe? De ser trabalhado. Você acha que ela... É, e é preconceito também, né? Que acho que só a deficiência é só quem tá na cadeira de roda, entendeu? E às vezes não é. A deficiência do autismo, o autismo não tem cara, né? Como a gente vai vir falando isso, o autismo não tem cara. Não tem um... É como que fala? É comportamento. É esterotipias e por aí vai. Então, é... Eles veem a gente com tipo assim... Nossa, por que que ela tá com aquela criança ali e tá parando na vaga especial sendo que a criança anda? Entendeu? Mas se eu sair dali e parar longe e andar com ele, ele vai desregular. Ele vai dar uma crise. É todo um processo. Entendeu? E muitas vezes ninguém tem essa noção, não. A gente só consegue quando a gente ou vive o que o outro vive ou tá muito perto. Vamos falar da inclusão. A gente já sabe o que tem que acontecer nas escolas, na Nana. Mas tem um projeto, Cláudio. Vamos falar da inclusão. Vamos começar com você. Então, é... Vivenciando isso tudo, né? Com o Tiago, é... O que eu sempre quis é que meu filho viesse à igreja. Estivesse com a gente. Então, é... Passou eles eu, né? Passou Gilberto e permitiu que a gente buscasse essa inclusão na Assembleia. Estamos caminhando devagarzinho, recebendo nossos alunos com muito amor e carinho. Conversando com as mães e trocando, né? Ideias. Pra que a gente possa realmente incluir de verdade. A gente quer incluir porque nossos filhos também são capazes. Nossos filhos também são filhos do Senhor. E eles têm experiência com a Espírito Santo. Então, assim... Eu creio muito que essa inclusão fará, assim... Um mover diferente na Assembleia também. E eles entendem, né? Entendem. Nossos alunos já oram. A gente já... Olha, vamos fechar os olhinhos. Vamos orar pelo papai, pela mamãe. A gente já apresenta pra eles quem são os pastores. Eles já conhecem o pastor Eliseu, o pastor Gilberto. Então, assim... É um trabalhinho de cuidado individual com cada um. Sem desrespeitar a criança. Sem ficar no capacitismo, né? A gente crê que o Senhor, ele trabalha de formas diferentes. E por que não com as nossas também? O Tiago sabe. O Tiago, quando tá pronto, ele chama Jesus. Na hora, Jesus amém. Jesus... É, ele olha e fala, Jesus amém. Eu tô fazendo a lição do Augusto aqui na igreja, né? Da EMD. Faz a lição com as outras crianças. Então, por que os nossos filhos estão em casa? O lugar dos nossos filhos é na igreja. Com a gente, participando com todos os outros. Eu falo que eu senti uma necessidade muito grande. Eu até falei com a Cláudia que o autismo não veio na minha vida, não foi à toa. Isso é um propósito de Deus na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, né? Que a vida inteira... Eu sempre falei que eu fui católica e eu comecei a frequentar aqui a Assembleia. Eu falei assim, por que não o Augusto não frequentar também e por que não ele não ser inserido, né? Tipo assim, se eu conheço a palavra, por que não ele não pode conhecer? E eu fiquei, né? Um ano e meio na salinha com ele. Todos os domingos, hoje... Glória a Senhor! Ele entra sozinho, frequenta todos os domingos a escolinha. Participa com as outras crianças. Eu falo, Augusto, igreja, ele já sabe que ele está vindo pra cá, entendeu? E todos os dias, na hora que eu deito com ele. Às vezes eu finjo, não é de boa, assim, eu falo assim, Augusto, hora de dormir. Aí ele fala assim, papai do céu. Ele fala, é que é oração. Oração, entendeu? Ele já sabe, tipo assim, né? Que ele tem que orar, né? Agradecer e tudo mais. E eu falo que isso fez uma diferença tão... É tão bonito. Eu vejo ele assim, eu fiz assim, meu Deus, como que ele hoje já dá conta de que que é os ensinamentos. Ele é minha menina, né? E até na hora de corrigir, né? A minha menina, eu falo assim, Yasmin, o que você está fazendo é pecado. Aí ela olha assim, o que que não é uma inclusão, é ensinamento. Nós vamos ter que encerrar e foi muito bom, foi muito prazeroso ter vocês aqui. É muito aprendizado. Agora, pra encerrar, eu quero fazer uma pergunta aí. Quero, assim, que vocês tentem resumir o mais, né? O menor possível, cada uma. Vou começar aqui pela Cláudia. Claudiane. Quem é a Claudiane antes do Tiago e a Claudiane hoje, depois do Tiago? Antes, sem sonhos. E hoje, com sonhos do Senhor. Milka. Quem é a Milka antes da Rônia e a Milka hoje, depois da Rônia? A Rônia já com 24 anos. A Milka antes da Rônia era uma Milka que... Cheia de sonhos. E cheia de projetos. Mas, com a chegada da Rônia, ainda que os sonhos, às vezes, forem engavetados, estão na gaveta. E vão permanecer na gaveta. Porque hoje, a minha prioridade é a Rônia. E eu posso dizer que a Rônia é o meu oxigênio. A Rônia é tudo de bom que vem em nossas vidas. Você não imagina a Milka hoje sem a Rônia? Sem a Rônia, não. A Rônia é a nossa história de vida. E a Andressa? Quem é a Andressa antes do Augusto e depois do Augusto? Eu também sou uma mulher cheia de... Eu tinha muitos projetos, mas... Eu falo que o Augusto, ele me ensina, entendeu? Hoje, eu sou uma pessoa mais humana, mais cuidadosa com as coisas. Importo menos com materiais e dou mais valor a outras coisas pequenas, assim. Uma conquista menor dele, entendeu? Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu falo que eu me tornei uma pessoa bem melhor hoje, por consequência de ter um filho autista, entendeu? Eu sou uma pessoa melhor. Vamos falar assim, mais humana, mais companheira, mais amiga. Mais empática. É, entendeu? E o Augusto me fez isso. Foi um prazer, tá? Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. E Deus abençoe vocês que nos acompanhem. Espero que vocês gostem desse podcast e que possam refletir aí um pouquinho. E que nós possamos nos colocar na dor do outro e ter empatia. E acolher mais essas famílias. Até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.